Você quer ficar com o seu olhar mais vivo e mais firme? Olá, sou o Dr. Rafael Freitas, e hoje eu vou trazer uma dica incrível de como amenizar essa pálpebra caída, esse olhar caído, que muitas vezes é agressivo, é chato, te dá uma aparência de ser uma pessoa mais raivosa. Mas antes disso, vou pedir você pra curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você quiser receber a notificação aí no teu celular, é só você clicar na descrição que aparece nesse vídeo. Assim você deixa o nosso canal crescer ainda mais rápido e levar essa mensagem pra muitas outras pessoas. Então bora lá pro vídeo. Gente, essa pálpebra caída, né, fica essa coisa assim, dá esse aspecto, né, agressivo, dá um aspecto ruim, um aspecto triste pra pessoa. Então se você tem uma pálpebra mais erguida, né, uma sobrancelha mais levantadinha, dá uma aparência mais jovem, uma aparência mais suave na sua face. Então eu vou ensinar você essa receita bem tranquila pra você fazer em casa, pra você amenizar esse olhar e deixar ele um pouco mais levantado. Ai, doutor Rafael, eu vi o vídeo seu e, meu, minha pálpebra... Gente, se a sua pálpebra tiver caída em cima do teu olho, não adianta. Aí tem que ir no médico, pro médico tirar esse excesso de pele. Não adianta. Se tiver tanta coisa caída no teu olho, não vai erguer, né? A não ser que você pega uma agulha, costura aqui e joga o negócio pra cima. Não vai. Isso aqui é pra amenizar. E, gente, eu vivo falando aqui pra vocês. As coisas devem ser feitas devagarzinho. É um passo atrás do outro. Coisas naturais não é de um dia pro outro que você vai... Nossa senhora! Não! Você não vai se tornar a Gisele Bint aqui de um dia pro outro, não. Então, é devagarzinho. Então, é começar a melhorar o aspecto da pele. Você vai sentir que ela vai ficar um pouquinho mais erguida. Agora, pra quem já tem muita flacidez aqui dessa região, aí precisa procurar um oftalmologista ou um cirurgião plástico ou até um otorrino que ele vai tirar esse excesso de pele de forma cirúrgica. Agora, pra você aí que, às vezes, não tem essa sobrancelha caída ainda, essa pele caída... Se você fizer esse exercício aqui, você provavelmente vai diminuir, assim, quase 100% a possibilidade de você ter isso, porque você tá estimulando, tá bom? Então, vamos passo a passo. Vamos ter sensatez aqui também. Não tô com a varinha mágica aqui pra você, né? Se eu tivesse esse poder aí de arrancar essa pálpebra, se eu jogar ela lá pra cima, eu estaria hoje bilionário. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo pra você fazer, pra você amenizar e melhorar esse olhar seu, essa pálpebra tua, é máscara de pepino ou de batata, três vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. O que você vai fazer? Você vai cortar uma rodelinha de pepino, duas rodelinhas de pepino, colocar aqui sobre os seus olhos, tá? Deitar, colocar aqui nos olhos e ficar ali com eles 20 minutos ali nos olhos seus. Vocês podem ver que muitos filmes, quando tem as madames lá fazendo os spas, naquelas clínicas chiques, o que é que tem aqui no olhinho delas? Ou é batata ou é pepino. Por quê? Porque ele é muito rico em muitas substâncias que vão ajudar na saúde dessa pálpebra. Então, máscarazinha de pepino. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, olho não foi feito pra você apalpar, acarcar o dedo aqui no teu olho, pra você empurrar o teu olho. Não pode. O nosso olho, ele é super delicado. É uma bolinha que tem aqui, que tem várias estruturas muito sensíveis dentro dele. Se você aperta teu olho, você tá apertando a tua retina. Você tá apertando o teu nervo óptico. Você tá aumentando o risco de ter sangramento no teu olho, ter descolamento de retina. Então, pelo amor de Deus, olho não foi feito pra você coçar, não foi feito pra colocar. A rodelinha de pepino você vai colocar, mas ela não vai ficar um peso muito forte. Coloca aqui. Ai, doutor Rafael, já sei. Eu vou colocar um peso em cada olho pra apertar aqui pro pepino entrar mais fácil no olho. É, que adianta ter a pálpebra legal e ficar cego. Não pode fazer isso, entendeu? É só a rodelinha de pepino mesmo, tá? Colocar aqui e deixa ali por 20 minutos, 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Por quanto tempo? Por resto da vida. Não tem contraindicação pra colocar isso, não. Então, esse é o primeiro passo pra você fazer. O segundo passo é uma série de exercícios que você vai fazer duas vezes por dia. Então, de manhã e de noite antes de dormir. Primeiro, você vai pegar um gelo, tá? Pega o gelo e você vai passar o gelo aqui nessa região da sobrancelha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Depois, um, dois, três, quatorze, quinze. De manhã e de tarde. Ah, doutor Rafael, posso fazer mais? Pode. Você pode fazer quinze, espera um pouquinho, mais trinta. Às vezes você vai sentir uma levezinha dor de cabeça. Por quê? Porque você é muito geladinho aqui, né? Então, é só mesmo pra você colocar o gelo aqui pra dar uma retraída nessa região, tá? Quinze. Aí, depois que você fizer isso, você vai pegar os dois dedos aqui e vai fazer na região de olheiras aqui, ó. Um, dois, aí aqui é forte, viu gente? Um, dois, três, quatro, cinco, tá, 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 quinze. Beleza? De manhã e de noite. Eu sempre falo pra vocês, pega no corpo, pega. Não tenha medo de pegar no teu corpo, não. Só aqui no olho que você tem que ter cuidado. Mas aqui, gente, pode pegar, né? Ó, quanto mais você pegar, bliscar, bater, dar batidinha assim, ó. Você tá estimulando a tua pele. Circulação, colágeno. Então, pega, não tem medo de pegar no teu rosto, não. O outro exercício é você varrer de trás da sobrancelha. Ó, você pega aqui, abaixo da sobrancelha e acima do teu olho, não tem essa regiãozinha aqui, ó. Você vai varrer aqui, ó. Ó, um, dois, a, tá, tá, quinze. Entendeu? Quinze. De manhã, de noite. Com o tempo, gente, esse exercício vai ficar tão rápido, você já vai fazer assim, decorado. Não precisa nem ficar revendo o vídeo ou anotando aí na tua planilha. O outro exercício, então, o gelo aqui, varreu aqui por baixo. Agora aqui, você vai pegar a pinça, ó. Você vai começar aqui, ó. E vai beliscando, ó. Entendeu? Vai beliscando. Se você der cinco beliscões em cada regiãozinha, gente, pelo amor de Deus, não é um beliscão pra arrancar um pedaço, não. É um beliscão só pra, ó, pra pressionar um contra o outro, ó. Então, eu tô estimulando essa região aqui. Circulação, produção de colágeno, aí vai dar uma erguidinha, tá bom? Então, duas vezes ao dia também, belisquinho. Pa, 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 cinco vezes em cada um. Pode fazer dez? Pode, pode fazer dez. Com cuidado, delicadeza aqui também, tá bom? Mas assim, não é também aquela mãozinha boba, não. Aqui é forte, tá? Ó. O outro exercício é o arco da sobrancelha. Então, ó, puxa pra cima, ó. Puxa. Então, você fez esse aqui do gelo, não fez? Então, esse, só que assim, você vai levantar e depois você vem, ó. Deu? Levanta, ó. Levanta. Quinze vezes também, tá? E o outro exercício, você vai fazer uma vez por semana. Pode fazer até duas, mas eu aconselho uma vez por semana só. Você vai pegar a clara do ovo, tá? Separa a clara da gema. E aí, você pega aquela clara do ovo, fecha os olhos e faz uma máscara de clara de ovo nessa região da pálpebra aqui, ó. Coloca aqui. Não fica com o olho aberto, não, né, gente? Fecha o olho. Pega um pincelzinho aqui, ó. Passa. Clara de ovo. Passa. Fica com o olhinho fechado. Você vai ver que a clara vai secando e vai enrugando o teu osso, a tua pálpebra assim. Entendeu? Vai enrugando, vai enrugando. Você fica quietinho aqui, ó. Com o olho fechado. Depois de 15 minutos, você vai lá e lava, tira esse excesso de, tira essa clara da tua pálpebra limpinho. Perfeito. Esses exercícios que você fez aqui, o pepino, a batata, os beliscos, o negócio tal, e agora aqui, né, clarinha de ovo, é o melhor tratamento que você pode fazer pra tua pálpebra. Pra levar a pálpebra, pra deixar esse olhar ser o mais claro, o mais bonito, um olhar mais vivo, mais seduzente, pro maridão, pra balada, sei lá pra onde que você vai, pra você ficar mais bonito. Primeiramente pra você, olhar no espelho e se achar mais bonita ou mais bonito, né, independente de quem for fazer o exercício. E, repetindo, gente, se você tem pálpebra muito caída, procura um médico pra tá dando uma avaliada nisso, tá bom? Então, procura, principalmente se a pálpebra é uma pálpebra mais caída do que a outra, isso é sinal de que alguma coisa pode tá em gravidade aí. Então, procura um oftalmo o mais rápido possível. Mas é natural, com o passar do tempo, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai dando uma caidinha, entendeu? Isso é normal. Agora, se essa pálpebra tiver muito caída sobre teus olhos, pode tá prejudicando até a tua visão. Você já deve ter visto, gente, que tem a pálpebra muito caída. Gente, a cirurgia disso daí, pra tirar esse excesso, é muito simples. Você faz com oftalmo, faz com cirurgião plástico, e aí volta a ter esse olhar e começa a tratar com esses exercícios aqui que eu falei pra vocês, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide!